Saiu o trailer de X-Men 97! Vamos assistir aqui e explicar cada um dos detalhes, porque a Marvel não tá esperando. É elenco de Quarteto Fantástico, é trailer de Deadpool e agora o trailer de X-Men 97 mesmo. Vambora! Aqui já tem um detalhe interessante pra observar, né? Porque começam esse trailer com esse cenário de anos 80, né? Essa action figure retrô do Colossus, né? Não é exatamente essa figura aqui, é uma figura mais antiga dos anos... Acho que foi lançada nos anos 80, inclusive essa aqui, ou 90, mas enfim. E aqui no cantinho também tem uma foto da Jean Grey e do... da Jean Grey do Ciclope. Então, ou essa casa é de fãs dos X-Men, ou possivelmente de uma realidade onde os X-Men existem e... E é... e é no passado, né? Considerando que estamos na saga do Multiverso da Marvel, isso também é possível, né? Que isso seja uma outra realidade que possa ser visitada, mas enfim. Meu Deus do céu, eu sou grato por minha chave, adeus. Sou orgulhoso de todos vocês, eu sou ex-menu. Isso aí é basicamente o fim da série clássica, onde o Professor Xavier não acaba morrendo, como essa cena faz parecer, tá? Nesse final da série clássica, o episódio final foi um episódio de despedida, de fato. A série clássica não foi cancelada, mas sim, ela teve um encerramento, de fato. Apesar da temporada final ser um pouco bagunçada, né? Mas enfim, esse episódio final mostrou o Professor Xavier sendo baleado por um inimigo político. E daí, o que acontece é que meio que a humanidade e a mutandade, né? Os mutantes, entram meio que em um período de paz, meio que sensibilizados por esse ato de terrorismo. Digamos assim, por esse atentado contra o Professor Xavier. Mas o Professor Xavier, ele não consegue se recuperar desse tiro. E daí, quem oferece ajuda pra ele é a Lilandra. É uma imperatriz do Império Xiar, que são uns alienígenas aí mega avançados. Estilo Guardiões da Galáxia, sabe? Que a gente tá acostumado a ver nos filmes hoje em dia. Só que eles não apareceram no universo cinematográfico ainda. Não, não apareceram no universo cinematográfico. Mas o Professor Xavier sempre se engraçou com essa moça aí. E ela ofereceu meio que uma ajuda pra ele, pra ir lá pro espaço, pra se recuperar. Esse momento, inclusive, onde os X-Men estão olhando pra cima, é um momento que o Professor Xavier tá indo pro espaço. Lá pra ser curado, né? Basicamente, né? Tá se despedindo da galera. Tá em nossas mãos agora. E aí, nós temos essa voz aí da Jim Gray falando que o destino tá em nossas mãos agora. Porque o Professor Xavier deixa os X-Men e a Terra na mão dos mutantes. Até o Magneto tá aqui com eles, né? Mas, enfim, ele não acaba a história morto. Acaba, sim, ele se despedindo, né? E aí, nós temos esse corte aí. Que vai dar a entender que o Magneto... Que o Magneto, não. Que o Professor Xavier, de fato, morreu lá no espaço, né? Mas, vamos ver. Vamos discutir isso ainda. Marvel Animation. Isso aí é uma inauguração também. Porque nós tínhamos a logo da Marvel Studios. Nós já tínhamos visto a Marvel Animation fazendo os projetos da série What If? Porém, nós não tínhamos visto essa logo especificamente. É uma logo especial da Marvel Animation. E parece que estão inaugurando aí como uma nova era mesmo da Marvel Animation. Uma nova era da Marvel Studios, parece mesmo. É como se o gigante acordou, sabe? E estivessem reiniciando aí como um novo planejamento e tudo mais. Achei legal. Olha aí, Nova York. Dá pra você ver que tá meio caos, né? Nesse jornal, nós vemos coisas muito interessantes. Primeiro, é o Daily Bugle, ou Clarim Diário. É o jornal onde o Peter Parker trabalha, ou trabalhou há muito tempo. Depende da linha temporal onde esse desenho, essa série vai se passar, né? E, na verdade, a história dessa animação vai se passar alguns meses depois do final da animação anterior. Mas aqui em cima, nós temos uma matéria, ó. O Homem-Aranha é um mutante? Olha que legal. Será que vai ter a aparição do Homem-Aranha nessa série animada? Isso aí é muito da hora. E aqui, do outro lado, nós temos Hellfire Gala. Que é um baile de gala, né? Um baile pras pessoas irem formalmente e tudo mais. De luxo e que é muito clássico dos mutantes, dos X-Men, é do Hellfire Club. E está aqui estampado no jornal. Ou seja, é um elemento clássico dos quadrinhos dos X-Men sendo retratado aqui na animação. Será que teremos o Hellfire Gala aparecendo na série animada? Seria muito interessante ver. E aqui, nós vemos Inside Scoop, ou seja, informação interna, notícia fresquinha. Fashion Show Mutante. Ou seja, é um show de moda mutante. E aqui nós temos alguns mutantes estampados. Aqui são mutantes conhecidos, mas eu não estou lembrando o nome. Esse aqui, talvez seja o grosso, né? O sapo. E esse aqui, pelo padrão aqui de roupa e tal, e pelo cabelo, parece ser o Banshee. Mas não tenho certeza. Agora, aqui embaixo, nós temos uma foto de dois personagens aqui que talvez sejam mutantes também. Quando eu bati o olho, eu pensei, caraca, é Jessica Jones? Mas tem chifres aqui, então não é a Jessica Jones. Mas, enfim, essa série aqui, só de ter a menção de Homem-Aranha, já bate a esperança de ter crossover com vários outros personagens, viu? Mas vamos embora. Ricardo Gilantes, o professor confiou a nós o sonho dele. Olha aí, o professor confiou a nós o sonho dele. E tenha-se aqui esse funeral. Então, temos algumas possibilidades. Ou o professor Xavier, de fato, morreu lá no Império Shear e o corpo dele voltou para ser enterrado aqui na Terra. É uma possibilidade. Talvez isso, ou outra possibilidade, é que isso seja uma armação, né? Talvez o professor Xavier não morreu e só esteja fingindo que morreu. E, assim, o professor Xavier não é um cara bonzinho, né? Ele é cheio de esquema. Talvez ele tenha fingido que foi dessa para melhor. Só para viver a vida boa lá, com a Lilandra, no espaço. É uma possibilidade. Não vamos duvidar disso aí, né? Ou então, a própria série animada, o próprio trailer aí, está nos enganando. E esse enterro aí é de outra pessoa e não do professor Xavier. Olha aí, alguns protestos aqui indicando que a paz que pode ter havido entre mutantes e a humanidade talvez não dure muito tempo. Como sempre, né? Olha aqui, olha aqui. Um bração do sentinela. De um sentinela, né? No caso. Ou seja, vai rolar a caça aos mutantes novamente. Lembrando que essa série animada clássica, ela fazia uma coisa muito interessante que é pegar a saga dos quadrinhos, os X-Men, os vários arcos e adaptar para vários arcos dentro da animação também. Então, por exemplo, Dias de um Futuro Esquecido Dias de um Futuro Esquecido que era um arco clássico dos quadrinhos. Ainda é, né? Virou uma sequência de dois episódios dentro dessa animação. Fênix Negra. Então, assim, várias histórias clássicas dos X-Men ganharam uma adaptação aqui e isso é muito bom. E pode continuar acontecendo, né? Isso que eu quero dizer, né? Nessa nova série, nós podemos ter novos arcos dos mutantes nos quadrinhos sendo adaptados aqui para essa história. Aqui, nós vemos essa reunião da ONU, parece, né? Pelo símbolo, né? Apesar de não estar completo. Porque não tem um mapa aqui, né? Da Antártida. O símbolo da ONU é o mapa da Antártida. Mas, enfim. Tá a galera aqui reunida. E quem que tá aqui, né? De frente pro pessoal respondendo perguntas ou o que seja, né? Esse aqui, pela roupa, é o Magneto. Já tinham vazado artes conceituais e tal do Magneto com esse traje roxo aqui que é o traje que o Magneto vai usar durante essa série, né? Ele vai aparecer aí mais pra frente no trailer como uma espécie de novo líder para os mutantes, né? Herdeiro do testamento do professor Xavier. Então, assim, talvez ele esteja aí representando os interesses dos X-Men perante a humanidade. Olha aí. Olha aí. Uma coisa que eu achei sensacional. O estilo de animação. Confesso que eu estranhei muito a princípio. Mas, isso tá bem interessante, tá? Porque, assim, é um estilo muito diferente do estilo de animação de What If. E é bem similar ao estilo animado que usavam nos anos 80 e 90. Inícios dos anos 90 aí. Pra desenhos animados. Então, assim, total retrô de fato. Detalhe também é que o dublador do Wolverine é o mesmo dublador do Wolverine em X-Men Evolution. E o pessoal nos comentários aí desse vídeo até tava querendo saber se ele dublaria o Wolverine também no filme do Deadpool. Pô, faz total sentido, né? E a voz se encaixa perfeitamente. A gente já tá acostumado com ele como Wolverine, né? Muito legal. Nessa cena aqui também dá pra ver a equipe. A nova equipe dos X-Men, né? Vamos voltar aqui. Temos o Ciclope, a Tempestade, Gambit, Vampira aqui atrás. Aqui tem um fera. O Wolverine. Esse aqui de cabeça branca é o Morpho. E aqui nós temos o... Ai, meu Deus! Bishop! É o Bispo, pô. Esse aqui é o Bishop. Mas, essa aqui não é a equipe completa. Porque nas primeiras imagens que divulgaram dos X-Men, tinham outros membros também. Eu abri esse site aqui e aqui dá pra ver, por exemplo, a Jubileu junto com a equipe. E aqui embaixo nós temos também o Noturno, o Forja, o Cable, o Morpho aqui e o Mancha Solar. Então, é muito possível que essa equipe aqui aumente e a X-Factor, né? Porque o Mancha Solar não faz parte originalmente dos X-Men. Mas a X-Factor talvez se junte aí a essa nova equipe, né? Legal essa implicância do Wolverine com o Ciclope. Opa, opa! O que é isso? É uma pirâmide no Egito? Com fogos? Apocalipse? É você? Ó, Jubileu aí. O Bispo. Ó, Jean Grey grávida. Essa é a grande questão da série, né? Quem é o filho dessa criança? Quem é o filho das crianças? Não, quem é essa criança? Porque a Jean Grey pode ter vários filhos de acordo com as histórias em quadrinhos, né? Pode ser o Cable, pode ser a Rachel Summers, tem a Hope Summers também, que é uma filha adotada, na verdade. Então, assim, é complexo. É complexo. Quem eles vão decidir colocar como sendo o filho deles aí? Eles podem adaptar muitas coisas, né? Isso é a realidade. Olha que legal. Mandou a frase clássica. To me my X-Men. Clássico. Olha que bonita logo. X-Men Animation. Marvel Animation! X-Men 20 de Março. Confirmadíssimo aí. Os filmores já indicavam pra data 20 de Março, mas agora tá carimbado. Engraçado, o professor Xavier mandou encadernar o testamento. Ah, um cara muito importante, né? Nossa, encadernou, fez uma capinha bonita, botou a logo dos X-Men. O testamento de Charles Xavier. Beleza. E aí tá a questão, né? Porque o Magneto chega com o testamento do Xavier. E como é que ele conseguiu esse testamento? Ele foi lá no Império Shear? Chegou pra ele no Correio? Como é que é esse negócio? É a armação do Magneto, isso? Ele construiu agora a mim. É o que eu comentei, né? O Magneto agora vai assumir um posto de liderança dentro dos X-Men. E vai rolar um confronto aí, um conflito. Porque os vilões da história, segundo as imagens que saíram, vão ser essa galera aqui, liderada pelo Senhor Sinistro, né? Que vai ver a fraqueza dos X-Men agora com a ausência do professor Xavier. E vai tentar destruir eles de uma vez por todas. Então, isso não apareceu nesse teaser ainda. Mas, provavelmente vai ser, ao menos, o primeiro arco dessa história aí dos X-Men. Tô empolgadíssimo pra essa série. Comenta aí o que você achou. Vamos trocar essa ideia. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou o Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima. E aí Obrigado.